Música Superior Tribunal de Justiça discute se a agravante prevista no Código Penal pode ser aplicada com a Lei Maria da Penha. A terceira sessão do STJ afetou três recursos especiais de relatoria do desembargador convocado Jesuíno Rissato. O repetitivo foi cadastrado como tema 1.197 e vai verificar se a aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2º, alínea F do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, configuraria bis em idem. Na proposta de afetação, o ministro relator destacou a multiplicidade de recursos sobre o assunto e a possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos, gerando economia de tempo e segurança jurídica. O colegiado não suspendeu a tramitação dos processos pendentes que discutem a mesma questão. Música